ae gurizada da pesca sua aqui é o rodrigo teixeira de novo para o vídeo aí hoje eu estou aqui em gravataí na terra natal eu vim no rio gravataí aqui na reta da minha casa na casa da minha mãe e tomei um cagaço quando chegou aqui está tudo gradeado na volta vou mostrar para vocês aqui fizeram uma pracinha aí como mostrei para vocês está tudo gradeado aí o que eu fiz agora vou pescar a moda antiga a minha pescaria raiz ó pescaria de linha de mão gurizada está passando agora aqui um barquinho aqui ó aqui é muito bonito tá gurizada o batimóvel tá ali e aí que frio e eu tô na minha linha de mão aqui ó pescaria caipira tá deixa ajeitar meu boneco tá agora sim agora tô mais bonito deixa o like compartilha com os amigos aí gurizada tá agora é meio-dia meio-dia e três por aí vou ficar mais ficar uma horinha mais ou menos aqui e vou ver se pega alguma coisa tô visitando minha minha mãe aqui em gravataí e tô aproveitando para fazer uma pescarinha de linha vamos ver se sai alguma coisa se alguma coisa eu mostro para vocês aí tá gurizada é nóis aí gurizada já saiu o primeiro aqui na linha de mão é pequenininho eu acho que é um não é um jundiazinho ó jundiazinho pequenininho não é um mandinho cara e chover o mandinho mandinho gurizada buá quanto tempo que eu não vejo um mandinho a linha de mão é sensacional gurizada e seguinte se liguem só no que que eu tô usando de chumbada eu vim despreparado vim visitar minha mãe aqui porque eu tenho um trabalho para fazer amanhã para cá e eu me esqueci meus equipamentos tudo em casa só tinha uma linha e um zanzol dentro do carro olha o que eu usei de chumbada pescaria caipira é outra é outro nível cara gurizada tá aqui ó vamos fazer uma foto aqui para para Thumbnail o lugar sensacional aqui gurizada tá já saiu o primeiro peixinho como eu disse para vocês ó virou parquinho aqui no lado aqui era tudo pesqueiro tá me apavorei que não tinham deixado nenhum pesqueiro para nós mas tá aí ó primeiro peixinho aí é isso aí gurizada vamos lá buscar mais olha não sei se não tem mais um aqui eu vou puxar aqui gurizada tá que eu acho que eu tenho mais um engatado aqui já mostro para vocês não era não era gurizada era alarme falso mas agora joguei lá no meio do rio a linha vamos ver se entra alguma coisa maior e eu vi lá adiante é muito bonito aqui gurizada eu me criei aqui né eu com 6 7 anos de idade eu tava pescando aqui com meu pai tá meu falecido pai jose protágio teixeira né é tudo é aqui me dá umas lembranças muito boa sabe um quentinho no coração tá aqui porque faz três anos que eu não venho e eu vivia pescando mandinho a cará joaninha traíra a pátria força de peixe de rio aqui e tô vendo que tem ainda né então você que tem filho né que filho ou filha tragam tragam para os rios para que fica uma lembrança boa né aí quando a gente se vai fica uma lembrança boa para eles né e é muito legal aqui vamos ver se entra mais algum aqui eu vou ficar mais uma meia hora e vou indo lá para almoçar com a minha mãe mas é isso aí gurizada já consegui mostrar um peixe para vocês mandinho ainda quanto tempo que eu não via um mandinho esse bicho tem uma uma pegada bate você pensa que bagre bagre de um dia tem ferrão do doído bate tem que ver esses bichos tem que mijar em cima então tá gurizada eu vou ver aqui se você pega mais um se eu pegar mais um eu mostro para vocês e se não pegar é o último take aqui que eu vou fazer aqui da pescaria depois eu faço o encerramento tá gurizada fiquem com deus isso aí gurizada vou encerrar o vídeo aqui foi uma pescaria bem rapidinho aqui só para relembrar o o pesqueiro que eu pescava com meu pai quando era pequeno então é isso aí gurizada tá deixa o like compartilha com os amigos aí tá um calorão um calorão dos infernos aqui em gravataí consegui pegar o mandinho ali para mostrar para vocês é pequenininho soltei ele soltei tá da liberei ele muito pequenininho mas é isso aí tá fiquem com deus tá ajudem o canal aí curtindo olhando o vídeo até o final isso tudo ajuda o nosso canal tá então é isso aí gurizada até a próxima pescaria fui e aí